A gravação da aula agora, né? Bom, pessoal, o que eu tenho para... Deixa eu abrir aqui a janelinha do Moodle. Compartilhar a tela aqui com vocês. Eu acho que... Eduardo... Eu tenho que... Como é que eu faço para me tornar apresentadora aqui de novo? Vou aqui. Agora sim. Agora eu consigo compartilhar a minha tela. Não, Eduardo, é que eu tinha te dado o poder de ser o apresentador, para você poder aparecer depois que tomar o poder de volta. Então, Daniel, vocês podem registrar a presença, tá? É uma coisa que eu tomei como praxe para vocês, mas eu tinha prometido para o pessoal que eu ia dar a presença. Quem quiser ir lá se marcar, pode marcar. Mas, como tem gente que está sem internet ainda, né? E sem energia, algumas pessoas sem rede, eu fiquei um dia sem rede. Eu vou dar a presença para todo mundo para essa aula, tá? Não posso cobrar. Gostaria que todos estivessem presentes, mas eu percebi ali que nem todos estão presentes. Só um informe, tá? Não sei se vocês viram, mas lá no Moodle, na parte superior ali da janela, onde tem os conteúdos da disciplina de administração e de informações, eu criei um recurso que se chama Grupos, que é para os seminários de administração. Vocês já preencheram? Não. Nossa, mas... Não, não foi preenchido. É interessante, eu peço que vocês... Não precisa ser agora, tá? Pode ser depois. Que vocês cliquem em... Deixa eu ver se eu tenho... Se vocês têm esse poder. Vocês devem clicar ali embaixo em criar um novo grupo. O grupo, tá? Nesse recurso de curso. E inserir o nome do grupo de vocês e o tema. Tipo, grupo 1, liderança. Sei lá, por exemplo. E colocar ali a descrição do grupo. Os membros do grupo. Porque depois eu consigo organizar as notas. A nota vai ser individual, né? Mas eu consigo organizar vocês pelo grupo. A mesma coisa que vocês fizeram lá na UI. Só que tem um recurso específico para isso, tá? Então, é bom vocês se atentarem a isso. Bom, eu não sei se vocês perceberam. Ah, tá travando? Às vezes, trava, tá? Qualquer coisa, se travar e vocês não entenderem, vocês podem ir fazendo perguntas no chat e eu vou respondendo, tá? Bom, eu vou disponibilizar depois o slide da aula de hoje. E se vocês observaram, mas eu incluí na aula de hoje sobre políticas aplicadas às unidades de informação que existe um recurso que se chama acordeão, acórdio em inglês, que é no qual a gente consegue inserir conceitos e conceitos-chave da disciplina, né? E eu coloquei ali alguns exemplos de recursos que podem ser utilizados para modelagem organizacional, que seria a definição de organograma, de funcionograma e de fluxograma. Então, sempre fica essa dúvida, a diferença entre esses três recursos, né? De ilustração de um modelo de uma organização. Então, fica aí. Ele vai ficar disponível para vocês no Moodle, para vocês consultarem. Eu deixei no Moodle também um e-book, tá? Da Marcial e da Mendonça, que tem a ver com o tema da aula de hoje e tem a ver com a disciplina como um todo, que é a biblioteca como uma organização. Deixei como sugestão para vocês as leituras das páginas 39 e 58. O ideal seria que vocês lessem o livro todo, tá? Para quem tem interesse em estudar para a prova, para quem tem interesse em conhecer, se aprofundar melhor sobre a administração de unidade de informação, você ia fortemente fazer a leitura do e-book na íntegra. É um livro pequeno, não tem tantas páginas assim. Acho que ele tem... Deixa eu verificar quantas páginas tem esse livro. Eu acho, recomendo fortemente as leituras das páginas 39 e 58, tá? Ele tem 94 páginas. Então, é legal que quem tem e-reader, tablet ou mesmo computador, né? Dá para fazer a leitura do livro todo na íntegra. Eu disponibilizei aí o acesso ao livro como ponto para vocês. Então, vamos à parte que nos interessa, que é a parte teórica, a aula expositiva. Acabei de chegar. Está travando tudo agora. É, gente, se estiver travando muito, você pode vir, tá? Tá? Vocês conseguem enxergar a minha tela? Tá, tá ótimo. Então, vamos seguir. Bom, hoje eu reservei para vocês uma conversa sobre políticas aplicadas às unidades de informação. Basicamente, eu vou abordar com vocês a biblioteca enquanto uma organização. Quando a gente fala, às vezes eu vou usar o termo unidade de informação ou biblioteca, tá? O que é uma unidade de informação? É uma organização, né? Que lida com informação, com a gestão da informação. Pode ser uma biblioteca? Pode, mas também pode ser um arquivo, pode ser um museu. Então, não se espantem se eu usar o termo unidade de informação como um sinônimo de biblioteca, né? Nem toda biblioteca é uma unidade de informação, mas nem toda unidade de informação é uma biblioteca. Ela pode ser um arquivo ou um museu. Vou apresentar para vocês também o conceito de políticas e diretrizes e o que que seriam e para que serve, qual é a finalidade de se criar políticas e diretrizes para a gestão de unidades de informação, ou seja, para a gestão de bibliotecas. Falar o conceito de programas e explicar, né, por que que esses programas de gestão de unidade de informação, eles são relevantes, serão necessários, tá? E quando a gente fala da biblioteca como uma organização, a gente não consegue desvincular as funções da administração, que são os temas dos seminários de vocês. Então, quando a gente enxerga a biblioteca como uma organização, ela precisa planificar, ela precisa organizar, ela precisa dirigir, ela precisa controlar e avaliar todos os seus processos e recursos, sejam eles humanos, pessoais, financeiros, tecnológicos, enfim. Então, é sobre isso que eu vou abordar com vocês na aula de hoje, tá? Bom, considerações iniciais, né? O que que a gente precisa entender quando a gente enxerga a biblioteca como uma organização? Bem, a administração, né, o conceito de administração por si é a realização de determinadas atividades com e por meio de pessoas, tá? Que são organizadas em grupos formalmente estruturados, tendo em vista sempre um objetivo em comum. Então, não basta apenas uma reunião de pessoas para que haja apresentação administrativa, né? Então, para isso, é fundamental que a gente tenha as organizações, tá? Então, só para vocês entenderem o que que é o contexto das... Eu tô espiando aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa no chat. Se houver alguma queda de compreensão ou corte da minha fala, alguém usa o recurso de microfone para me avisar, por favor, tá ok? Eu vou deixar aqui em modo tela cheia e aí pode ser que eu esteja perdendo alguma informação importante. Então, assim, quando a gente enxerga a biblioteca, a gente deve enxergar ela como uma organização, ou seja, como uma empresa. Então, todas as teorias administrativas, quando a gente estuda a gestão de unidade de informação, na verdade, a gente tá bebendo da fonte da área da administração, porque gerenciar uma empresa é praticamente a mesma coisa que gerenciar uma biblioteca, porque uma biblioteca é dividida em setores, uma biblioteca precisa com que os seus gestos sejam planejados, sejam organizados, sejam dirigidos, sejam avaliados, tá? E só que a maioria, na maioria das vezes, quando a gente gerencia uma biblioteca, a gente tá gerenciando uma organização sem fins lucrativos, ou seja, né, com fins não lucrativos, né? Então, a gente tem que se atentar a essa diferença, essa peculiaridade, né? Então, quando eu gerencio uma empresa, eu viso um lucro, né? Eu viso alcançar uma partia de mercado, mas uma biblioteca, não. Ah, mas então por que eu devo me preocupar com a gestão de unidade de informação? Porque a biblioteca, ela precisa de recursos para sobreviver. Impete por recursos entre os outros setores de uma universidade, de uma escola, de uma empresa, de uma instituição, de uma organização, o que quer que seja. a partir do momento que eu não gerencio a minha unidade de informação de maneira adequada, eu vou perder recurso, eu vou perder equipamento, até chegar num momento em que aquela instituição mantenedora daquela unidade de informação vai chegar para você e vai dizer assim, vem cá, colega, você não está fazendo nada, não sei qual é o objetivo dessa biblioteca aí, vou cortar o recurso, vou mandar fechar, e você pode seguir o caminho da roça, né? Claro que não é assim que acontece, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, desenvolver métodos de gestão estruturados, não gerenciar uma biblioteca como eu gerencio a minha vida pessoal, né? Existem métodos e técnicas e procedimentos formalizados que devem ser a gestão dessa biblioteca. E acredita-se, né, que esta seja, né, uma estratégia que possibilitaria a biblioteca competir melhor e acertar melhor num ambiente de inovações e incertezas, né? Então, a gente precisa manter esse, a gente precisa criar métodos e meios para inovar para que a gente consiga manter a sobrevivência das bibliotecas. Já uma empresa, ela precisa inovar para aumentar os lucros e rentabilidade dela, né? Então, o modo de facilitar a gestão das bibliotecas é acrescentar a qualidade aos seus produtos e na prestação dos seus serviços, né? E, é claro, tornar claro para a sociedade o papel social que essa biblioteca tem, né? Então, se eu tenho produtos e serviços que atendem a minha comunidade e essa comunidade ela não está adentrando na minha biblioteca, tem alguma coisa errada, né? Qual é a função da biblioteca? Atender as necessidades informacionais dos seus usuários, da sua comunidade adjacente. Se eu não estou atendendo as necessidades, opa, pela lá tem alguma coisa errada. Preciso voltar a três casas no jogo da vida para verificar o que eu estou de fato fazendo. Uma solução para isso seria melhorar a divulgação e marketing dos seus produtos e serviços. Será que os serviços que eu ofereço na minha biblioteca eles não são utilizados porque as pessoas não sabem que eles não existem ou porque as pessoas realmente de fato não precisam deles, né? Aí a gente começa a repensar o papel e a relevância das bibliotecas para a nossa sociedade relevantes? Óbvio que sim, né? Mas como eu consigo tornar clara a relevância da unidade de informação para a sociedade que faz parte dela? São alguns conceitos básicos, né? Chaves para entender a aula de hoje e que são importantes para abordar os próximos tópicos. Bom, primeiro função o que é função, né? É um elemento fundamental por meio do qual a biblioteca concretiza suas metas Decisão Decisão é um momento de opção de escolha e de selecionar alguma alternativa E o que é o processo de tomada de decisão que é um conceito da área da gestão Envolve fenômenos tanto individuais como sociais baseados em premissas factuais e de valores que inclui a escolha de um comportamento dentre uma ou mais alternativas com a intenção de aproximar-se de algum estado de coisas desejados, né? Então, o que mais vocês vão fazer futuramente quando vocês forem trabalhar em uma unidade de informação é tomar decisões, né? Às vezes, a gente não se enxerga como um futuro gestor mas o próprio curso que vocês se inscreveram ou se matricularam na UDESC ele traz essa habilitação de vocês eu sou bibliotecária mas eu tenho uma habilitação em gestão da informação então o que eu mais vou fazer mesmo que eu não seja o diretor da biblioteca às vezes a gente se imagina assim tão distante da nossa função profissional que a gente não se enxerga como um tomador de decisão mas às vezes vocês vão se encontrar em situações em que vocês vão ser os únicos a trabalhar na unidade de informação eu já trabalhei num escritório de contabilidade que eu era a única bibliotecária então eu acabei me tornando automaticamente a minha chefe é claro que eu tinha uma gerente que supervisionava minhas atividades mas ela nem era do setor de arquivo ela era do setor administrativo então eu tinha que tomar decisões o tempo inteiro para decidir ações que precisavam ser tomadas e que elas dependiam das minhas escolhas tá então às vezes a gente não vocês talvez não possam se imaginar futuramente como tomadores de decisão mas vocês vão ter que tomar decisões porque às vezes vai ser só vocês na biblioteca só vocês e o estagiário às vezes só vocês responsáveis por tomar todas as decisões e todas as ações e o que que seria uma função gerencial são responsáveis pela ativação de todas as funções meio ou fim e pelo seu direcionamento e ajuste aos objetivos e metas do sistema o que que é uma função meio e uma função fim vocês chegaram a estudar isso em alguma disciplina administrativa ou alguém supõe ou chuta o que seja uma função meio e uma função fim de uma empresa pode usar o microfone ou pode usar o chat isso é uma pergunta para vocês tá seria uma uma atividade meio uma atividade fim vocês estão aí pessoal alô alô agora tem gente respondendo um pouquinho alô alô vou Jefferson vou disponibilizar esse slide depois vocês estão tímidos né então tá eu vou explicar eu mesmo pergunto e eu mesmo né o que que é uma uma função meio uma função fim tá o que que é uma atividade meio uma atividade fim toda atividade fim porque isso é um termo é uma expressão que é comum dentro da área da administração ela compreende a atividade essencial para qual aquela empresa ela existe tá para qual aquela organização ela existe é por exemplo a biblioteca ela tem como atividade fim atender as necessidades informacionais dos seus usuários né agora o que que é uma atividade meio a atividade meio ela não está relacionada diretamente à atividade mas ela é necessária para que a gente consiga cumprir a atividade meio por exemplo dentro da biblioteca para a gente atender o usuário a gente precisa com que a biblioteca tenha o serviço de limpeza né a gente precisa fazer manutenções sódicas né da eletricidade dos equipamentos das estantes do acervo então a atividade meio ela é sempre a atividade principal daquela daquela empresa desculpa gente eu acho que eu me confundi a atividade fim é sempre a atividade principal mas para desenvolver a atividade principal eu preciso de atividades meios que não 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 é não está relacionada diretamente com a atividade fim mas ela é necessária vou dar um exemplo melhor para vocês tá um outro exemplo por exemplo né na por exemplo a gente tem a atividade fim que é o ensino a pesquisa e a extensão mas para desenvolver a atividade fim a gente precisa de atividades meios serizados que é o serviço de limpeza serviço de manutenção o serviço de segurança a função principal da biblioteca é a limpeza a manutenção e a segurança mas sem ele a gente não consegue desenvolver a atividade enfim que é a o ensino a pesquisa e a extensão e formar pessoas né formar profissionais vamos seguir gente tá pessoal assim se a internet estiver péssima tentem ficar o máximo possível de soldado aí mas aí depois eu sugiro que vocês verifiquem a gravação da aula mesmo tá hoje não está muito legal a o bebê não sei o que está acontecendo sigamos então existem funções que são exercidas pelo bibliotecário tá o bibliotecário ele pode desenvolver funções técnicas que estão relacionadas ao trabalho técnico funções informacionais tá é tá travando será que a gente muda para o BBB gente eu continuo para o BBB não será que a gente muda para o para o Teams o ruim é que vai demorar ah tá tá tranquilo Felipe ah então algumas pessoas são ah tá internet mesmo tá bom tá então eu vou seguir por aqui tá tá ótimo então vamos continuar aqui qualquer coisa a aula vai estar disponível para vocês então a gente vai tocando a ficha tá o bibliotecário ele pode desenvolver funções administrativas tá que estão relacionadas a planejamento organização direção controle avaliação e ele pode desenvolver funções gerenciais o que são funções gerenciais né é exercer a função de gerente né então o que que é a essência do trabalho de um gerente né os gerentes eles fazem as organizações operarem com eficiência e eficácia depois a gente vai falar o que que é a diferença entre eficiência e eficácia enquanto isso vocês podem ir pensando quem quiser responder no chat pode responder o que que é eficiência tá que eles são muito parecidos mas geralmente eles causam confusão e segundo Mota né toda vez que eu antecipo alguma coisa eu consigo prever o mal dessa coisa né então o bem se faz melhor se antecipado e o mal é menos mal se for previsto né então o papel do gerente é prever as ações futuras sejam elas positivas ou negativas dentro de uma organização e pra desenvolver esse trabalho gerencial eu preciso me comunicar com os colaboradores servidores da minha empresa então é é importante né que essa organização ela seja mantida em todos os níveis seja esse nível vertical ou seja vertical é de cima pra baixo quando eu tenho um superior e um subordinado ou vice-versa quando essa comunicação é do subordinado para o superior ou quando eu tenho uma comunicação nas empresas do tipo horizontal ou seja entre todas as pessoas que estão naquela empresa mesmo elas alocadas em diferentes setores algumas empresas elas são elas têm essa estrutura hierárquica vertical e ou né que tem um chefe tem um gerente tem um diretor executivo aí tem enfim tem o colaborador e assim vários níveis né verticais e tem empresas que todo mundo está no mesmo nível na mesma posição essa comunicação e essa distribuição é feita horizontalmente e cada colaborador tem o mesmo poder de voto de opinião e de decisão dentro de uma empresa tá isso varia muito de empresa para empresa algumas empresas têm esse modo são distribuídos verticalmente outras horizontalmente depende muito dos objetivos da instituição errado né claro que a tendência é cada vez mais horizontalizar a a estruturação desses colaboradores né bom quando a gente fala das especificamente da função do bibliotecário no que se refere ao processo gerencial a gente pode citar quatro funções percebam que essas funções nada mais nada são que as unidades de administração de unidades de informação e são distribuídas de acordo com os grupos e apresentações dos seminários a primeira função do processo gerencial é o planejamento a gente viu vários aspectos inerentes ao planejamento na unidade 1 vou revisar e vou comentar com vocês essas questões inerentes à primeira função gerencial que é o planejamento a segunda é a organização a terceira é a questão e a questão é o controle então esses conjuntos de atividades pertencem a chamada abordagem clássica da administração que foi criada e desenvolvida e estruturada por Henry Fayol por volta de 1916 não sei se vocês tiveram se vocês têm TGA vocês devem ter visto as escolas da administração mas não isso não é só disciplina tá bom o que é o planejamento né planejamento é o contrário da improvisação é uma ação planejada uma ação planejada é uma ação não improvisada de acordo com o Ferreira é preparar bem cada ação organizar adequadamente um conjunto de ações interdependentes é preparar e organizar bem a ação necessária ao alcance dos objetivos fixados somados ao seu é o acompanhamento e revisão para confirmar e corrigir o que foi decidido anteriormente tá deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês vocês têm aula sincrona depois tá só para eu saber a questão do tempo tá que eu acabei me empolgando na conversa com vocês e me atrasei um pouquinho bom o planejamento ele tem três dimensões né para eu realizar o planejamento eu sempre preciso seguir exatamente essa sequência essa ordem dos elementos por isso que eu botei uma ordem numérica primeiro eu preciso preparar o plano de trabalho depois eu preciso acompanhar essas ações programadas planejadas e por último eu preciso rever criticar esses resultados obtidos se eu não fizer essas três etapas eu não estou planejando eu estou fazendo qualquer outra coisa eu estou improvisando eu estou fingindo que eu estou planejando mas para planejar eu preciso preparar um plano acompanhar as ações e rever os resultados obtidos tá se eu planejo por exemplo desenvolvo um produto e não verifico se esse produto ele foi absorvido pelo mercado se os usuários gostaram do produto qual é o feedback desse produto se eu não verifico os resultados eu não estou planejando então existe uma ordem sequencial e esse planejamento ele deve ser um processo né e como um bom processo ele é ininterrupto o que que significa ele nunca acaba eu não vou chegar numa unidade de formação vou criar um planejamento planejamento estratégico né pensando nas próximas ações dos próximos cinco anos e aí depois não planejo mais nada aí depois eu me acomodo não 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 elaboro mais nenhuma ação futura não revejo se as ações que foram cometidas se elas foram efetivas ou não de fato aí isso não é planejamento tá isso é enroleixo tá para enrolar para planejar de fato eu preciso sempre realizar essas etapas preparar um novo plano acompanhar as ações e revisar os resultados obtidos é um processo cíclico e ininterrupto tá ele nunca acaba planejamento nunca acaba a segunda função administrativa que é a organização ela se propõe a estabelecer a necessária estrutura organizacional para o funcionamento de uma empresa quando eu falo empresa sempre entendam empresa barra eu biblioteca barra eu unidade de informação tá e organização a gente consegue determinar quais recursos são necessários para a organização e eu tenho que definir a hierarquia e desempenho dessa estrutura organizacional então para eu organizar alguma coisa primeiro eu preciso planejar para depois dirigir para depois avaliar tá então são etapas existe uma sequência dessas funções né e uma e a organização ela mantém ela tem uma correlação de deveres ou funções para a consecução dos objetivos tá isso tem que ficar bem claro nessa etapa de organização então para eu organizar uma empresa eu preciso determinar a missão dessa empresa e os objetivos da missão dessa empresa tá essa organização essa missão e esses objetivos eles são sempre temporais o que significa isso não tem a ver com o temporal lá com a chuva forte tem a ver que tem um determinado tempo e prazo tá então por exemplo tem empresas que em 2030 ser referência no desenvolvimento de produtos biosustentáveis dar um prazo pra desenvolver a visão e a missão dessa empresa né então pra eu conseguir organizar uma empresa eu preciso analisar as prioridades né qual o objetivo deverá ser atingido no curto e médio prazo eu preciso também levantar os recursos necessários e na estrutura organizacional necessária pra alcançar esses objetivos né então a gente sempre vai começar quando a gente vai organizar uma unidade de informação uma biblioteca a gente precisa começar com uma missão tá a missão ela tem que passar ela tem que transceder o dia de hoje mas ela deve orientar e informar o hoje né estou pensando na minha missão pensando no futuro mas com foco no presente né e a gente sempre deve retomar qual é a missão da nossa empresa qual é a minha missão enquanto bibliotecária o que eu pretendo alcançar o que eu pretendo desenvolver quando a gente perde o foco da nossa missão a gente acaba desperdiçando recursos e desviando da nossa função tá e a gente consegue chegar a metas muito mais concretas e cumprir os objetivos de forma muito clara quando a gente tem uma missão muito bem definida na nossa cabeça tá algum sabe conhece qual é a missão da biblioteca da UDESC por exemplo né então se vocês clicarem nesse link que agora não dá pra clicar mas depois quando vocês tiverem acessar podem visualizar a UDESC tem por biblioteca da UDESC desculpa né porque a UDESC tem uma missão a biblioteca da UDESC tem outra ela tem por missão produzir sistematizar socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber através do ensino da pesquisa e da extensão indissocialmente articulados de modo a contribuir para uma sociedade mais justa democrática em prol da qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável do estado de Santa Catarina e do país é claro e é óbvio que a missão da biblioteca da UDESC ela deve estar intrinsecamente relacionada à missão da UDESC né porque a UDESC não pode ter uma missão e a BU ter outra totalmente descoordenada uma missão tem que ir ao encontro e não de encontro a outra tá bom como que eu faço para estabelecer a organização e a estrutura organizacional de uma unidade de informação primeiro eu preciso determinar as funções tá do meu pessoal bom quais seriam as funções dentro de uma biblioteca eu tenho a seleção de acervo né a aquisição o processamento técnico a referência de funções ali existentes dentro de uma biblioteca que são necessários para alcançar os objetivos e metas que foram traçados naquela unidade de informação eu preciso determinar quais são os meus recursos disponíveis ou componentes quais são os índios que eu tenho disponíveis qual o tamanho e a diversidade da minha coleção qual o mobiliário eu tenho quais equipamentos qual o layout de distribuição dessa unidade de informação quais recursos de capital eu tenho disponíveis e eu preciso definir qual é a melhor configuração para que essa instituição tinga os alvos estabelecidos então às vezes eu tenho que reestruturar alguma coisa né acontecem situações em que às vezes a gente tem que mudar o layout de uma unidade de informação porque o layout e distribuição dos móveis não favorecem o acesso o acesso aos usuários eles não beneficiam as minhas atividades que estão sendo desenvolvidas pelos meus colaboradores às vezes a gente tem que realocar setor mudar setor mudar mobiliário enfim tudo isso faz parte da estrutura organizacional de uma empresa tá e quando a gente fala de uma organização a gente tem dois modos de organizar as empresas a gente tem a organização formal e a organização informal o que é organização formal a organização formal é a estrutura organizacional como um todo é quando a gente tem as atividades bem definidas o agrupamento dessas atividades que cada um precisa desenvolver para alcançar os seus objetivos e metas é quando eu estabeleço as funções de cada um por exemplo a função do bibliotecário de referência é prestar serviço de treinamento e capacitação dos seus usuários a função do bibliotecário que atua no processamento técnico é do catalogador por exemplo é organizar indexar e processar e organizar a informação seja ela em formato digital ou impressa então eu tenho que definir a função de cada um né para que um acaba não exercendo a função do outro né isso tem que estar bem claro e estruturado e também evita que as pessoas os novos colaboradores cheguem na empresa e informem que ah isso não é minha função isso não é meu trabalho isso não me compete então isso tudo tem que estar bem escrito estruturado e formalizado por isso que faz parte da estrutura formal e aí para ilustrar essa organização formal eu posso ilustrar por meio de organogramas funcionogramas gráficos de estrutura e fluxogramas tá quem não sabe a diferença lá no Moodle tem a definição diferença entre esses recursos e vale a pena estudar e entender a diferença destes tá e o que que é a organização informal é são as panelinhas é a cultura organizacional né surge naturalmente da interação entre seus membros as pessoas vão se reunindo por afinidade é geralmente quando a gente tem essa essa organização informal a gente tem a predominância de interesses particulares em detrimento dos organizacionais né muitas vezes quando essas panelinhas são muito fortes elas tendem a reduzir a produtividade né e geralmente elas são ligadas a ambientes de trabalho mais rotineiros mais simples tá isso não significa que a gente deva acabar com as panelinhas nos ambientes de trabalho não a gente pode sempre vai existir a organização os ambientes informais né a rádio corredora as fofoquinhas enfim só que isso não pode fazer parte do foco das atividades dos colaboradores de uma organização né mas sempre vai existir o lado formal que é o que está estruturado explicitado no meio de manuais procedimentos políticas e diretrizes e a organização informal que tem a ver com a cultura organizacional das pessoas que fazem parte daquela organização falando especificamente sobre a diferença entre eficiência e eficácia né Peter Drucker ele explica a diferença entre esses conceitos e basicamente não sei se vocês já chegaram a ouvir leram a respeito em alguma disciplina de gestão eficiência é fazer fazer certas coisas tá ou seja fazer o que eu tenho que fazer o que está ali no meu script do meu trabalho é cumprir certas rotinas de maneira certa é geralmente está ligado ao nível operacional ou seja o nível que as pessoas executam as tarefas né não tem a ver com o nível não tem a ver com a alta cúpula tem a ver com o nível operacional e ela tende né quando eu sou eficiente eu ando a realizar as operações com menores recursos com menos tempo com menos orçamento com menos pessoas com menos matéria-prima agora a eficácia ela consiste em fazer as coisas certas tá geralmente a eficácia ela está relacionada ao nível gerencial tá vou dar um exemplo jogar uma partida de futebol uma partida de futebol é ser eficiente é o que os jogadores fazem em todas as partidas né é agora ganhar a partida é ser eficaz tá vou dar exemplos para a explicação e o entendimento de vocês dentro da do contexto das bibliotecas o que que o que que é ser eficiente ser eficaz quando eu tenho uma goteira um vazamento de água dentro da minha unidade de informação e eu coloco plástico para proteger o acervo desse vazamento eu tô sendo eficiente eu tô fazendo um papel ali de resolver o problema né que é minha responsabilidade que é proteger o acervo proteger né os bens que tem dentro daquela unidade de informação agora quando eu verifico a origem do vazamento e contrato um profissional para reformar o teto eu tô sendo eficaz porque eu tô resolvendo o problema né eu tô lá no nível gerencial eu tô resolvendo o problema de vez eu não tô tapando o sol com a peneira né eu não tô enxugando o gelo eu tô resolvendo o problema de fato eu tô fazendo as coisas certas né fazendo de maneira correta as coisas outro exemplo quando eu reparo a capa de um livro por meio da restauração eu tô sendo eficiente eu tô fazendo o meu trabalho né que dentre as minhas funções consiste em restaurar o acervo da biblioteca onde eu trabalho agora quando eu crio programas de educação dos usuários pra preservação do acervo que é o exemplo da campanha Amalino Bastantão que a biblioteca da UFSE fez que eram campanhas de marketing e conscientização pra que os usuários da biblioteca parassem de depredar o acervo eu tô sendo eficaz tá é eu tô fazendo as coisas é do jeito certo tá ficou claro isso pra vocês existem vários exemplos tá e definições sobre isso mas é ótimo então vamos dar continuidade aqui bom direção né a função responsável pela implementação dos planos e pelo acompanhamento de sua execução inclui como atividade né a direção a execução de ações programadas e a coordenação é desses projetos geralmente o diretor ele vai ser responsável pela utilização e execução desses planos programas e projetos e vai procurar resultados né então diretor ele tem uma função muito importante que é planejar algo organizar é dirigir e controlar e avaliar tá é é é preciso haver pessoas que tomem decisões ou nada será feito segundo o Drucker né e é preciso haver pessoas responsáveis pela missão da organização pelo seu espírito seu desempenho seus resultados então sempre vai ter que ter o papel de um diretor quando só tem uma pessoa numa organização como já aconteceu o caso de eu trabalhar numa biblioteca escolar em que eu era a única pessoa responsável eu acabo sendo tudo ao mesmo tempo né acabo sendo diretor sendo colaborador exercendo todas as funções ao mesmo tempo mas com organizações maiores e bem estruturadas a gente tem esse papel de direção né então é conhecida também como função de comando envolve as grandes e principais decisões envolve reações básicas que irão nortear a vida da organização envolve a adoção de políticas e estratégias quando essa estratégia é adequada ela converte a missão e os objetivos da instituição em desempenho o processo de decisão que define o sucesso ou fracasso de uma organização tem a ver com a direção e a gente pode apontar três gerentes todo gerente ele tem que saber né ativar e liderar tá e lembre-se né que existe uma diferença entre ser chefe e líder né o líder é aquela pessoa que a gente admira a gente obedece porque a gente vê algo em comum percebe os valores daquela pessoa e trabalha num objetivo comum e específico né então o na sua equipe oferecer oportunidade de aperfeiçoamento a todos os seus subordinados ele sabe em geral incorporar o espírito de uma organização ele precisa conhecer o ambiente que ele está trabalhando para poder identificar as demorações organizacional em detalhes né ele precisa participar integralmente do processo gerencial desde o estabelecimento das metas até a sua concretização verificar se o que de fato foi planejado foi executado e ele precisa saber integrar a sua equipe na menor tomada de decisão de modo que todos se sintam representados na tomada de decisão tá porque às vezes a gente tem diretores que ocupados com os seus colaboradores da sua equipe né mas em algumas instâncias é interessante é envolver a equipe nesse processo de tomada de decisão não nas decisões mais importantes né mas geralmente a gente vê em filmes né o papel ajudando o diretor no processo para tomar decisões complexas quando a gente fala de direção a gente tem dentro do papel da direção um papel de supervisor e de coordenador o que que é o supervisor né é uma das atividades ligadas à gerência e ele é responsável pelo acompanhamento observação do desempenho do esforço do trabalho e correção de eventuais desvios né acima se dá a função de avaliação quando porque o supervisor ele precisa acompanhar as tarefas sendo realizadas e verificar se o que de fato foi planejado foi realizado dentro do papel de coordenador a gente tem ele precisa né promover a interação dentro do sistema para a organização de seus resultados ele precisa estabelecer uma relação entre as funções e os responsáveis e os funcionários responsáveis da biblioteca a gente tem a função do coordenador né ele vai promover atividade para a interação dentro de um sistema para a organização e seus resultados vai estabelecer relações entre as funções e os funcionários responsáveis de cada função entre os funcionários e os equipamentos entre a cúpula administrativa e os subordinados entre funcionários e coleções tá então ele é responsável por todas essas atividades bom a última função administrativa tem a ver com a construção tá eu verifiquei aqui pessoal que deixa eu olhar aqui o horário agora são três e dez tá eu sei que depois vocês têm aula né a gente se empolgou um pouco na conversa inicial ali e a gente acabou tomando um pouco do tempo da aula o que eu vou fazer vocês podem sair agora para o intervalo de vocês né ah não na verdade a gente tem aula né depois peraí deixa eu só verificar que horas acaba a aula acaba quatro e dez é isso né deixa eu só verificar aqui na verdade não tem intervalo o que eu vou fazer é dar uns cinco minutinhos para vocês é acaba quatro e dez eu achei eu achei que acabava três e dez eu vou eu vou dar cinco minutinhos para vocês cinco minutinhos não dois minutinhos que eu acho que vocês podem sair para que vocês quiserem tá é para tomar uma água para ir ao banheiro dois minutinhos tá só para a gente poder continuar aqui a nossa aula tá quando então pessoal vou retomando né quando a gente fala da função de controle e avaliação né que é a última função administrativa o que a gente faz quando a gente está controlando né a gente precisa verificar se os resultados planejados estão sendo alcançados através das operações que foram executadas eu preciso adotar ações corretivas visando corrigir os desvios detectados durante o processo de avaliação eu preciso aferir né medir o desempenho de um grupo ou de uma determinada função ou de um determinado serviço ou mesmo de uma única tarefa ou funcionário e eu preciso comparar o que se faz no momento com o que foi planejado anteriormente tá então geralmente a gente olha e observa que as pessoas elas quando elas estão gerenciando empresas principalmente microempresas né elas fazem um planejamento muito bem feito inclusive o SENAI o SEBRAE o SEBRAE ele tem manuais instrumentos de como planejar fazer o planejamento estratégico da sua empresa da sua microempresa elas organizam de fato estruturam a a empresa né as funções que quem vai ficar responsável pelo que é cria uma missão às vezes qual é o objetivo daquela empresa né tem um papel de um diretor que é o próprio empreendedor que tá lá controlando o desempenho das funções mas na hora de avaliar de verificar o retorno pra verificar se a o processo se tem recurso disponível geralmente esse processo ele as pessoas pulam essa etapa e essa etapa é muito importante saber o que aconteceu durante o ano o que pode ser melhorado né o que pode ser reajustado então essa etapa de controle e avaliação ela é super importante muitas vezes ela é negligenciada pelos gestores de empresa tá o que é o controle né ele é importante pro reajuste e compatibilização dos planos né com os diferentes resultados com a realidade que vai se intervir com a realidade que vai executá-los infelizmente alguns erros em que a gente só pode descobrir depois que a gente correu né então por isso que a etapa de controle ela é importante e necessária e descobrir quais foram esses erros é a função do controle do processo inclusive propor ações novas não cogitadas no planejamento inicial pra evitar com que esses erros sejam cometidos futuramente tá então de acordo com Ferreira de acordo com Ferreira agir e planejar embora sejam coisas distintas podem ser feitas de maneira concomitante tá bom especificamente quando a gente trata da avaliação né que é a última etapa o controle e avaliação geralmente são etapas juntas ali né coladinhas avaliação né uma avaliação deve começar sempre com aquilo que a pessoa fez bem nunca começar com os aspectos negativos e você logo chegará a eles né quando a gente avalia alguém uma função um colaborador um trabalho um projeto desempenho somente pode ser baseado em forças naquilo que as pessoas conseguiram e não naquilo no que elas conseguiram né quando a gente vai avaliar algumas decisões são tomadas quando a gente faz a por exemplo eu avaliei o empenho das atividades desenvolvidas no ano de 2019 na minha unidade de informação e agora eu percebi que existem mudanças urgentes que podem ser alteradas por exemplo eu preciso alterar o fluxo e a rotina de trabalhos que não são eficazes né às vezes a gente está lá enxugando o gelo né às vezes a gente modifica exclui altera ou atualiza um processo a gente resolve problemas né com a avaliação eu consigo propor mudanças na estrutura organizacional às vezes eu preciso alterar alguma questão eu consigo alterar os programas ou os projetos quantas mudanças que se fazem necessárias a gente planeja que aquilo vai dar super certo e aí acontece várias questões né claro que a gente não é vidente para prever o futuro a gente não tem uma bola de crescimento quanto mais e é o nosso planejamento a nossa realidade ao nosso contexto melhor mas é óbvio que tem coisa que a gente não consegue prever e planejar por exemplo essa pandemia esse covid-19 era uma coisa que não estava previsto no planejamento de nenhuma empresa pelo menos eu acho que não espero que não né e por toda avaliação a gente consegue avaliar se os recursos utilizados foram necessários para o desempenho das minhas tarefas acontece muito da gente planejar recurso financeiro de maneira inadequada né para mais é que vai gastar menos aí claro tem uma série de questões que devem ser analisadas a inflação o valor do dólar enfim né são coisas que a gente não prevê mas que são a gente não prevê fazendo de forma madura mas quando a gente utiliza métodos de gestão adequados a gente precisa aliar se os recursos materiais humanos e orçamentais foram adequados né que é um problema bem grave assim que acontece dentro das instituições é a falta de um planejamento dos recursos de maneira adequada e por meio da avaliação a gente consegue também alterar ou reajustar objetivos e metas existentes tá então aponta-se como requisito fundamental o engajamento do gerente do sistema em todas as etapas e funções do processo administrativo né então o gerente ele tem que estar envolvido desde a etapa de planejamento né elaboração dos planos de ação a passagem e estrutura dessa desse planejamento a execução dessas ações a revisão crítica dos resultados que a ação apresentou e fica bastante complicado a gente avaliar as atividades quando elas foram planejadas por outra pessoa então geralmente é o gestor que é responsável por esse processo de avaliação e para avaliar o alcance de um objetivo ou meta o profissional ele tem que ter em mãos dados da realidade em que atua saber coletar organizar analisar contextualizar esses dados né e existem alguns documentos administrativos né a gente tem formulários estatísticos né que os próprios colaboradores criam geram né existem softwares que geram essas estatísticas para que a gente consiga analisá-las depois e aí a gente precisa saber analisar esses relatórios estatísticos né por exemplo relatórios de entrada e saída de usuários dentro de unidades de informação a maioria daquelas portas maioria daquelas portas não algumas unidades de pessoas né aquelas catracas para que a gente contabilize o acesso em entrada de pessoas isso gera dados estatísticos a gente consegue tomar decisões por meio desses dados estatísticos que podem ser tantos quantitativos quando a gente envolve números quanto qualitativos quando a gente envolve né o crivo né as inferências de um profissional e a gente gera esses relatórios né para que a gente consiga avaliar e planejar melhor as ações futuras né então por exemplo ah em 2001 eu tive uma queda de 30% da visita de usuários na minha biblioteca o que será que aconteceu é como que eu consigo reverter melhorar essa situação né então é por meio do processo de avaliação que a gente consegue inferir a respeito dessas entre outras questões que são relevantes e necessárias dentro de uma unidade de informação até aí ok bom é dentro das unidades de informação na verdade dentro das empresas são criadas políticas e diretrizes de gestão tá é e dentro das bibliotecas as unidades de informação não seria diferente tá mas afinal de contas o que que é uma política vocês sabem o conceito de política alguém tem em mente o que seria uma política podem responder usando o recurso de chat ou o microfone né se você um modelo de gestão é Eduardo o modelo não tá errado mas o modelo de gestão ficou uma resposta bem genérica mas não tá errado tá dentro do claro que é difícil definir política né quando a gente fala de política vocês sabem que não é a política da política né dos políticos tudo que fazemos no dia a dia sim Luísa tem a ver com isso muito bem o que a gente pode não pode fazer dentro de uma empresa né isso tem que estar incluído dentro da da política daquela organização o Eduardo tá respondendo né isso normas e leis pré-estabelecidas exatamente Eduardo isso mesmo qual o conceito de política tá só de política né então política de acordo com o Marciano é uma linha de conduta coletiva resultante da interação entre atores entre pessoas dentro do quadro de cooperação integração reciprocamente reconhecido é o conjunto de fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou uma sociedade ou uma empresa tá e a abrangência em qualquer nível da sociedade demonstra sua amplitude e interferência no modo pelo qual as pessoas convivem e interagem entre os seus pares aí conceito de política ou diretriz dentro da área da administração de empresas né o que que é a política uma política ou diretriz pode ser definida como um parâmetro para uma tomada de decisão é portanto esse manual essa política ou essa diretriz o que que ela deve conter ela deve conter uma descrição detalhada e completa das políticas que devem ser seguidas pelos executivos e pelos funcionários daquela empresa ou da biblioteca ou daquela unidade de informação no processo de tomada de decisão que levam aos objetivos estabelecidos e na prática as políticas elas servem para proporcionar maior qualidade e principalmente agilidade e principalmente agilidade pois o que está estabelecido pelas políticas todos os profissionais da empresa estão antecipadamente autorizados a fazer tá vou dar um exemplo para vocês quando eu fui trabalhar em 2013 num escritório de contabilidade a primeira coisa que eles fizeram depois que eu passei pela entrevista seleção e tal e aí no momento que eu fui assinar o meu contrato de experiência a primeira coisa que a profissional de RH fez foi me entregar na minha mão um documento impresso que era a política da instituição da empresa então lá tinha todas as regras do que eu podia e do que eu não podia fazer tá então tinha por exemplo regras específicas quanto a utilização de internet e redes sociais então ali estava muito claro que o colaborador durante o seu horário de trabalho ele era precisamente proibido de usar o Facebook e-mail a gente era proibido de usar Hotmail Gmail tem empresas que ainda são assim até hoje tá pra aumentar a produtividade no trabalho eles tinham regras né então a gente era estritamente proibido de acessar site de música de rádio o proxy da internet né o servidor o profissional de TI ele bloqueava palavras música a gente era proibido de baixar filme estritamente proibido imagina tipo lá na política estava até claro que se eu estivesse acessando as redes sociais baixando filme fazendo qualquer coisa durante o horário de expediente a pessoa poderia até ser advertida né ou multar não multada mas ser advertida né é gente ó a Julia relato da igreja do da da experiência de trabalho dos nossos alunos né eu podia nem deixar só tem wi-fi era era bloqueado nessa empresa é não podia acessar nem rádio música nossa gente assim ó do arquivo ficava lá nos calabouços da empresa é procurando documento fazendo etiquetagem de caixa então eu adorava ouvir música né no fim a a política da empresa não nos permitia fazer isso é bom e aí então é mas qual que é o objetivo e a finalidade dessa criação de política né porque que as políticas são importantes e necessárias né primeiro porque eu consigo por meio dessas políticas padronizar as atividades que serão dentro de uma empresa ou de uma biblioteca eu consigo criar condições para delegar competências né eu lembro que lá na aqui um exemplo né dentro da da política da empresa tinha bem claro é o que que competia o bibliotecário é quais as funções ele deveria desempenhar tudo ali arrolado na forma de objetivos né processamento técnico catalogação indexação envio e recebimento de documentos atendimento ao cliente atendimento ao cliente interno e externo né o que que o cliente interno são os próprios colaboradores da empresa e o cliente externo são os clientes da empresa né as empresas que é eram clientes do escritório de contabilidade além disso facilita né uma política facilita a criação de esforços e a criação de condições para melhorar a avaliação do plano organizacional facilita o processo de tomada de decisão pode contribuir para a inteligência da organização e permite a resolução de problemas de forma padronizada né problemas recorrentes ali eles podem ser evitados por meio da criação de políticas tá então elas são importantes e são necessárias até porque quando um colaborador de uma empresa e ele entra em outra ele pode descobrir né como funciona o que compete a ele né quais são as funções que ele precisa desempenhar por meio da leitura e compreensão dessas políticas né assim claro que a empresa mantém os seus estruturados né e a partir do momento que uma pessoa sai e outra entra essa pessoa não chega perdida né ela sabe o que o que compete e o que não compete a ela dentro das suas funções pré-estabelecidas ok e diretriz pessoal o que são diretrizes ali o que cada um colocou o conceito que acha do que é política o que seria uma diretriz alguém chutaria apontar algum conceito alguém se arrisca a usar o chat para falar o que seria uma diretriz é Jefferson não está errado são orientações guias e rumos né dá para entender dentro dessa tua abordagem o Eduardo apontou como um plano geral sim um plano geral está dentro do específico ainda dentro do conceito de diretriz então de acordo com o dicionário de significados tá tá ok de acordo com o dicionário de significados online né de 2020 uma diretriz são orientações são guias são rumos são linhas que definem e regulam um caminho a ser seguido são instruções ou indicações para se estabelecer um plano uma ação um negócio tá tá tô vendo aqui só vocês aqui a pita aqui vocês estão reclamando da conexão de vocês realmente gente não tá fácil tá é bom as são as finalidades né das políticas e das diretrizes tá é deixa eu só arrumar aqui então eu 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 preciso né é criar políticas e diretrizes para além daqueles que eu comentei com vocês a numeração aqui saiu errada mas tudo bem pra uniformizar e facilitar a elaboração das atividades operacionais dos meus processos de trabalho e o tempo na tomada de decisões pra melhorar a comunicação interna pra mediar pressões pra harmonizar comportamentos e pra minimizar atritos combater desperdícios e evitar erros e economizar gastos então tudo isso a gente consegue prever e tentar evitar por meio da criação de políticas e diretrizes que precisam ser o mais claras possíveis e objetivas tá agora especificamente em se tratando de políticas de informação o que que seriam as políticas de informação tá o conceito de política de informação ele veio da área governamental tá vem da área pública como uma política de governo esse conceito de política da informação ele foi criado após a segunda guerra mundial como um implemento para as áreas de ciência e tecnologia militar né mas ele pode ser perfeitamente transposto à administração de empresas é então o que que é uma política de informação são procedimentos operacionais das organizações de acordo com 2011 são regras que especificam o sistema de comunicação que dirige e delimita o fluxo e o uso da informação tá essas regras definem as características da informação que entra dentro daquela empresa a distribuição e a condensação da informação recebida né e a distribuição e a condensação da informação gerada internamente as características da informação que devem sair daquela organização tá e é Berg Apude Pinheiro ele define política de informação como né o que que uma política de informação faz ela vai estabelecer os parâmetros através dos quais a informação ela é controlada criada sistematizada analisada recuperada e usada por seres humanos e são mecanismos sociais usados para o controle da informação e os efeitos sociais desses mecanismos tá é então a gente pode simplificar dizendo que uma política de informação trata-se né de um conjunto de princípios diretrizes e estratégias para orientar o curso de ações de programas e projetos que se destinam à geração ao desenvolvimento à distribuição à difusão e o uso de recursos e serviços e sistemas informacionais tá é dentro da esfera pública né a porque quando a gente trata de unidade de informação e trata-se de política de informação isso pode ser tanto na esfera privada quanto na esfera pública né tanto uma empresa privada quanto uma empresa pública ela tem pode deter e criar políticas para acesso e uso e distribuição da informação fala de unidade de informação geralmente a gente trata de bibliotecas no contexto da esfera pública né então a gente identifica que muitos governos né órgãos de governo eles precisam ter políticas de informação né por exemplo né como por exemplo a devido a característica da administração pública né de publicização e accountability além das funções próprias da administração isso faz isso torna necessário a criação de políticas de informação tá eu coloquei um hiperlink com o conceito de publicização e accountability tá pra vocês lerem depois e pesquisarem a respeito mas só pra explicar pra vocês rapidamente publicização é a transferência de serviços e atividades não exclusivas do estado pro setor público né é quando eu torno público é alguma gestão algum serviço ou alguma atividade caráter privado para o caráter público né e accountability tá língua inglesa é que pode ser traduzido como uma responsabilidade ética né é quando o estado ele é obrigado a a transparência é e a prestar contas é sobre as informações que circulam dentro do governo né então o portal da transparência é uma iniciativa nesse sentido de de responsabilidade ética né de tornar pública as informações do estado né é bom quando a gente fala de de políticas e diretrizes em uma unidade de informação quais seriam os exemplos é que vocês poderiam citar de tipos exemplos de tipos de políticas existentes em uma biblioteca alguém se arrisca a citar alguma política já ouviu falar já leu ou já teve contato com algum documento ou alguma referência a uma política é ou diretriz de gestão de uma unidade de informação respondam no chat é jefezão tem as diretrizes para a preservação de documentos digitais da Unesco política de acervo ótimo, Rabelo, Eduardo é exatamente isso mais alguém se arrisca? Então, vamos lá Então, né exemplos de políticas e diretrizes de uma unidade de informação políticas específicas para a indexação de documentos do acervo de uma unidade de informação regras específicas no que se refere ao processamento técnico e representação daquela informação Então, todos os colaboradores daquela biblioteca vão usar a mesma base teórica a mesma política para poder proceder com a indexação dos seus documentos Lá vai ter bem claro as regras e as regras para proceder para a indexação dos seus documentos Existem diretrizes também para a criação de uma política de desenvolvimento de coleções O que é uma política de desenvolvimento de coleções? Alguém sabe? Já ouviram falar do tal do PDC? Ok, Júlia Alguém já leu já viu já estou numa política de desenvolvimento de coleções? Bom, primeiro alguém sabe o que é uma política de desenvolvimento de coleções? Ok, Júlia É isso, tá? Jefferson Tá ok a sua resposta determinará o que constará no acervo Sim O Eduardo respondeu é sobre o material desenvolvido dentro da UI desenvolvido em que sentido Eduardo? Que ficou uma resposta muito ampla A política de desenvolvimento de coleções é um documento e ele determina os critérios para a seleção escolha desbaste e descarte dos documentos dentro de uma unidade de informação Lá eu vou informar eu preciso conhecer primeiro para eu selecionar o acervo de uma biblioteca de uma unidade de informação eu preciso conhecer a minha comunidade usuária eu preciso conhecer o perfil dos meus usuários a faixa etária as condições socioeconômicas a localização deles para que? para que eu consiga selecionar o acervo de o mais fiel possível as características e necessidades desse público né? quando eu trabalho por exemplo com com crianças eu vou ter um perfil de usuário que é totalmente diferente do perfil de usuário de uma biblioteca universitária né? as necessidades informacionais elas são distintas né? Geralmente o o o o de uma biblioteca universitária ele ele é voltado para para as questões de pesquisa extensão é ensino da universidade então geralmente recebo em sua grande maioria ele é composto pela bibliografia básica e complementar dos planos de ensino das disciplinas de graduação e pós-graduação dessas instituições né? Podem notar que o foco geralmente às vezes tem mas o foco de uma biblioteca o foco do acervo de aquisição o acervo de uma biblioteca universitária raramente são a literatura tá? raramente são os gibis os quadrinhos por quê? O foco de leitura não é não tá ligada com a missão que é apoiar as atividades de ensino pesquisa e extensão já uma biblioteca pública ela tem essa característica diga Maria com relação à biblioteca universitária você falou que raramente o acervo é ligado à questão da literatura eu acredito que isso nas universidades que não tem os cursos de letras porque as universidades que tem o curso de letras elas são obrigadas a ter muito acervo na área de literatura porque nós fazemos não, não desculpa desculpa Maria do Socorro é literatura de fruição mas tem razão quando não tem o curso de letras realmente é verdade inclusive o gibi faz parte hoje o quadrinho faz parte das nossas então só um pequeno detalhe não, está certo obrigada é isso aí é verdade é isso mesmo ainda bem que tem alguém da representante da área de letras para 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 comentar né mas é realmente é verdade então claro que a universidade que tem curso de letras eles vão ter pelas questões de ensino pesquisa e extensão da própria área né é bom voltando aqui tá outro exemplo de política dentro da área das bibliotecas seriam as políticas públicas para as bibliotecas então existem políticas públicas específicas para as bibliotecas universitárias políticas públicas para as bibliotecas escolares e políticas públicas para as bibliotecas públicas dentro de um contexto pode ser no Brasil no estado de Santa Catarina na América Latina então a gente a gente tem esses exemplos né ou políticas de informação tá são documentos que geralmente os governos as nações e os países criam para aumentar o acesso à informação por meio das bibliotecas você aí ok né agora em se tratando especificamente dos programas de gestão de informação né então muitas vezes as unidades de informação elas precisam criar programas né é que geralmente né são ligados aos projetos e as operações que essa unidade de informação vai desempenhar e normalmente esses programas eles dizem respeito né às operações de gestão que podem que devem ser harmonizadas por meio de uma série de projetos e outras ações que poderão produzir uma vantagem competitiva nessas organizações nessas unidades de informação ok aí aqui eu já meio que já falei o conceito de programas e gestões bom para finalizar a nossa aula e para apontar algumas considerações finais para vocês a respeito da das políticas né e diretrizes de gestão das unidades de informação tá a primeira coisa que eu acho que é importante é que vocês compreendam que a biblioteca ela é uma organização tá isso vocês já devem ter percebido pela aula de hoje pelas disciplinas que vocês estão cursando ao longo do curso né então já que a biblioteca ela é uma organização é importante vocês entenderem a importância dos estudos de métodos e técnicas de gestão é porque esses estudos esses métodos e técnicas né esses estudos de organização e métodos eles vão possibilitar a criação de ferramentas né e o uso de ferramentas mais eficazes e essas ferramentas elas vão ajudar a elevar o nível da qualidade dos serviços prestados dentro dessa biblioteca então quanto mais recursos de gestão de ferramentas eu conhecer quanto melhor eu conseguir gerenciar e administrar essa unidade de informação melhor mais alto vai ser o nível da qualidade na prestação de serviços né então eu quero entrar dentro de uma biblioteca e eu quero eu quero que essa biblioteca tenha uma sinalização adequada que eu não fique perdida no acervo se eu não entendo não conheço a forma de distribuição desse acervo eu quero sistemas de sinalização desse acervo nos corredores e nas estantes eu preciso de alguém para me ajudar a assessorar né enfim percebam que a manutenção de uma biblioteca ela exige vários elementos que concernem aos aspectos técnicos da informação a organização a gestão do acervo como um todo mas ela não deixa de ser uma organização ela precisa também se preocupar com os aspectos inerentes à gestão e à sua administração tá então tendo em conta isso e enxergando a biblioteca como uma organização eu consigo né é desenvolver processos de melhoria contínua e consigo lutar contra o desperdício e o aumento é e melhorar a minha produtividade né então é todas essas elas podem me auxiliar a melhorar o nível de satisfação dos meus clientes né sejam eles internos ou externos né e ajuda as bibliotecas a sobreviverem né porque quando a gente trabalha numa biblioteca privada a gente tem a questão da concorrência né a biblioteca da universidade X ela tem acervo de qualidade ela tem livros digitais ela tem entidades de biblioteca talvez seja um diferencial dentro de um contexto de uma unidade de informação privada mas quando a gente trata de do contexto público de uma biblioteca a gente tem que analisar as questões da sua própria sobrevivência tá então funções administrativas o planejamento a organização a direção o controle e avaliação eles trazem inúmeros benefícios para o lugar de informação eu vou conseguir melhorar os processos eu vou conseguir criar mecanismos para diminuir o desperdício né seja ele desperdício de dinheiro de recursos ou de pessoal eu vou conseguir aumentar minha produtividade no meu ambiente melhorar o nível de satisfação dos meus usuários né então são percebam que são vários aspectos que fazem com que o processo de gestão de biblioteca se torne menos oneroso se torne menos complexo tá bom para a elaboração da aula de hoje eu me baseei em algumas referências tá mas principalmente no livro de Maciel Alba Costa Maciel e Marília Alvarenga Rocha Mendonça Bibliotecas como Organizações É uma edição da Interciência Intertexto de 2006 o livro está disponível no Moodle para vocês tá e vocês devem recomendo fortemente fazer a leitura desse material para estudarem para a prova tá e percebam que cada cada função administrativa ela vai ao encontro das temáticas dos seminários de vocês de ADM tá bom pessoal de conteúdo teórico e da aula expositiva seria isso que eu reservei para vocês a gente tem mais 17 minutinhos de aula de conversa o que eu queria comentar com vocês é sobre sobre a aula da semana que vem que vai ser a nossa primeira avaliação essa avaliação ela vai ser consulta tá e essa avaliação ela vai ser baseada na unidade apenas a unidade 1 então se vocês estudarem quando vocês forem estudar vocês vão estudar apenas a primeira função administrativa que é o planejamento tá a organização a direção o controle a avaliação não vão cair na prova de vocês tá eu preciso que todos vocês me respondam vocês precisam estar conectados no Moodle é só planejamento Ivo isso mesmo é só unidade 1 só o planejamento sugiro fortemente que leia aquele materialzinho que eu organizei pra vocês o livro da 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 planejamento tá leia o o capítulo do livro da sobre planejamento de bibliotecas e e esse capítulo de livro que eu organizei separei algumas informações sobre o planejamento de unidades de informação pra disciplina de administração tá dentro não esqueçam que dentro do planejamento existem métodos e técnicas de planejamento que a gente falou sobre isso na aula expositiva antes da da quarentena né é a análise SWOT a análise PES a matriz de GUT as cinco forças competitivas de Potter eu vou perguntar alguma coisa também relacionada aos métodos e técnicas do planejamento bom uma coisa que é muito importante vocês eu vou refrisar isso na na segunda feira acho que na próxima semana a prova ela tem horário pra começar a prova vai começar na quinta feira da semana que vem no dia nove de julho ela vai abrir exatamente a uma e meia e ela vai encerrar uma e meia duas e meia três e meia ela vai encerrar às três e meia tá tem um horário pra começar e tem um horário pra terminar a prova se alguém tem algum problema tiver algum problema de conexão tem que me avisar antes se alguém não conseguir acessar a prova naquele horário a uma e meia na quinta-feira que vem essa pessoa tem que me avisar antes porque aí eu vou abrir e vou autorizar a entrada daquela pessoa em um outro horário específico tá mas a prova não pode passar de duas horas que é o tempo que vocês têm pra fazer a prova alguém tem alguma dúvida sobre a prova e quer perguntar aproveita pode usar o recurso pode usar o microfone são questões serão questões dissertativas ou seja que vocês têm que escrever o conceito relacionar um conceito com o outro resumir algum conceito algum aspecto sobre o planejamento de unidade de informação vai ter mesclado a isso questões de múltipla escolha objetivas tá ABCDE ou de preencher ou de completar ou de selecionar então eu vou fazer a prova vai ser misturada questões de múltipla escolha com questões de dissertativas então Ivo eu não tenho a noção das questões por quê mas eu garanto pra vocês que vai ser uma prova que vocês consigam fazer em duas horas o que eu antecipo pra vocês não deixem pra consultar o material na hora da prova senão não dá tempo são duas horas de prova o que eu sugiro pra vocês é lerem o material antes da prova e aí o material vocês vão consultar só pra ir buscar os conceitos relacionar sintetizar mas não deixem pra abrir e ler e conhecer sobre a unidade um sobre planejamento de unidade de informação no momento da prova porque daí não vai dar tempo não posso te informar certa quantidade de questões por quê porque eu vou criar um banco de questões com várias questões e selecionar grupos de prova pra vocês não vai ser a mesma prova pra todo mundo então eu não sei te informar ainda ao máximo o número de questões tá não vai passar de dez assim questões múltipla escolha com a dissertativa mas o número correto eu ainda não tenho porque eu ainda nem fiz a prova eu vou eu vou ter que configurar toda a prova no Moodle banco de questões cada questão é configurada de uma maneira diferente a dissertativa é mais fácil de criar se eu vou lá e copio e colo a pergunta múltipla escolha eu tenho que ir alimentando as respostas tá e aí pessoal muito importante isso tá na outra semana no dia 16 a gente já começa os seminários de ADM então a gente vai começar com o grupo 1 fundamentos de organização e elementos do processo de organização então o link contendo o seminário do grupo 1 tem que estar disponível no dia 16 de julho a 1h30 tá sempre antes do horário da aula grupo 1 o grupo a estrear é a Gabriela Cruz Maria Vitória Tatiana e Cristina o tema do grupo 1 é fundamentos de organização e elementos do processo de organização quem não faz parte do grupo 1 vai acessar o Moodle vai ter a responsabilidade de abrir o link vai assistir do grupo assistir o que o grupo tem a fazer e aí em seguida eu vou fazer alguma atividade referente àquele seminário tá referente àquele tema em específico tá então provavelmente vai ter algum materialzinho de leitura tá pra vocês lerem algum texto base pra fazer a leitura e pra fazer a atividade com base naquele tema específico e aí o grupo que apresentou o seminário não precisa entregar nenhuma atividade nenhuma tarefa referente ao dia da sua apresentação então por exemplo eu sou o grupo 1 eu apresentei no dia 16 de julho eu não vou fazer a atividade do dia 16 de julho tá eu só vou fazer as outras atividades o grupo que apresenta fica livre de fazer a atividade da semana em que ele apresenta e aí as atividades referente aos temas dos seminários sempre vão ficar disponíveis pelo período de 7 dias tá ou seja uma semana e o prazo final é sempre o dia e o horário da aula da semana seguinte então o pessoal que for fazer a atividade sobre fundamentos da organização e elementos de organização que é o grupo 1 eu vou ter até o dia 23 de julho que inclusive é meu aniversário aceito presente via correio vai ter até o dia 23 de julho pra poder enviar a tarefa até a 1 e meia tá porque que é até a 1 e meia porque depois eu não quero ninguém fazendo tarefa no meio e no horário das aulas de vocês né essa atividade tem que ser feita antes são atividades curtas e semanais referentes a temas de seminários então vocês precisam ler o texto base que eu vou passar pra vocês e é necessário assistir o vídeo dos colegas pra poder fazer e entregar essa atividade e a atividade também sempre vai estar disponível sempre a partir do horário da aula tá eu vou colocar a atividade lá por uma sempre a partir da quinta-feira sempre a partir de umas duas horas porque antes eu preciso ver o vídeo do grupo pra poder elaborar ou personalizar alguma questão específica sobre o seminário daquele grupo tá que é um requisito vocês que não estão apresentando o seminário na semana vocês precisam acompanhar o que foi produzido pelos seminários e pelos grupos tá então não é uma o seminário não tá sendo produzido só pra professora pra ganhar a nota ele tá sendo produzido também pro conhecimento pra ampliação do conhecimento das temáticas de vocês para com os outros colegas alguém tem alguma dúvida vocês viram que eu coloquei que teve um grupo que disse que tava com dificuldade pediu ajuda pra mim com material né e eu tinha falado pra vocês que eu ia deixar a responsabilidade de cada grupo por selecionar os materiais mas aí eu resolvi criar pastas no Moodle com os materiais optativos não são obrigatórios são materiais que os grupos podem utilizar como fonte de informação pra elaboração dos seminários de administração vocês deram uma olhada nessas pastas é bem provável que algum material de leitura base esse texto base eu utilize esses mesmos materiais aí que eu talvez eu vou disponibilizar pro resto da turma esse material né pro pessoal quando eles forem fazer as atividades não tem por que trazer textos diferentes né vão ser os mesmos textos que vão ser utilizados pra desenvolver alguma atividade pessoal isso é bem sério tá cinco minutos pra acabar a aula quem não pôde participar da aula de hoje pode me mandar perguntas e dúvidas via chat do Moodle ou por e-mail até o dia da prova tá só não vai mandar no horário da prova porque daí eu não vou responder eu vou estar ocupada elaborando a prova alimentando as questões e disponibilizando a prova pra vocês no Moodle mas até sei lá duas horas antes da prova eu consigo tirar dúvidas de vocês ainda sobre a dinâmica da prova mas basicamente vocês vão abrir uma uma lição um recorrer uma como se fosse uma espécie de atividade que vai ficar disponível apenas na quinta-feira no dia 9 de julho exatamente às 13h30 se acontecer algum problema que vocês não conseguem avisar vocês têm que me avisar com uma antecedência com antecedência não vocês vão me avisar uma e meia né eu vou estar disponível ali no momento pra assessorar vocês caso algum problema ocorra e vocês terão duas horas pra finalizar a prova então a prova começa a 1h30 e termina exatamente às 3h30 15h30 o Moodle fecha automaticamente o sistema encerra a avaliação e encerra o acesso de vocês à prova então não tentem se arriscar de achar que não a prova não vai fechar eu não consegui acabar a professora vai esperar mais um pouquinho é o sistema que fecha automaticamente eu não tenho poder pra dar mais 5 minutinhos ou mais 1 minutinho de prova por isso que é importante vocês fazerem a leitura dos materiais antes da hora da prova é uma prova com consulta aproximadamente não mais do que 10 questões vão ser umas 10 questões que eu vou fazer questões objetivas e questões dissertativas sobre a unidade 1 planejamento de unidades de informação alguém tem alguma dúvida como diz o ditado fale agora ou cale-se para sempre se quiser pode usar o chat ou o recurso de microfone pronto planejamento estratégia pensamento estratégico fundamentos de planejamento tipos de plano métodos e técnicas e instrumentos de planejamento e a aula de hoje que é as políticas aplicadas às unidades de informação então a biblioteca como organização de dinâmicas e diretrizes de gestão da informação e programas de gestão de unidades de informação lembrando que o conteúdo da aula de hoje ele está eu vou disponibilizar os slides da aula e vocês podem ler devem ler o livro da Marcial e Mendonça sobre Biblioteca como Organizações é isso alguém quer fazer alguma pergunta faltar um minuto para acabar a aula não pessoal então tá né então vou me despedir de vocês queria desejar um estudo tá desejar sorte porque é uma coisa que depende muito de condições adversas né revisem a prova estudem revisem os textos releem os textos tá se dediquem não vai ser uma prova complexa porque só tem uma unidade para estudar mas é importante que vocês se atenham aos conteúdos teóricos que foram abordados na aula boa tarde pessoal um beijo espero que todos estejam bem se cuidem tenham um bom final de semana descansem depois vocês podem me comunicar com antecedência ok que e e e e e e e